Seguindo o decreto emitido pelo governo do estado, a Universidade Federal de Santa Catarina suspendeu as aulas por 30 dias. Nos blocos e nos acessos às salas de aula, cadeados. Tudo segue trancado, corredores e pátios vazios. Em toda a universidade, apenas a agência dos Correios estava funcionando. O restaurante, por onde passavam cerca de 11 mil pessoas por dia, também segue fechado. Enquanto isso, a reitoria garante uma bolsa emergencial de R$ 200 para alimentação de estudantes de baixa renda. A nossa preocupação com a suspensão das atividades é garantir os direitos dos estudantes, principalmente em relação à permanência. O RU, por exemplo, que aqui no restaurante da Trindade, da UFSC, atende mais de 11 mil estudantes diariamente. Entre esses 11 mil, 3 mil são situações de estudantes sem vulnerabilidade econômica. Então a gente tem que dar alguma alternativa para esses estudantes, é uma questão de permanência. A UFSC emitiu uma nova portaria, em que determina a suspensão das aulas por 30 dias para todas as modalidades, inclusive o ensino à distância. A portaria também suspende por sete dias o expediente presencial, além de atividades como bancas, reuniões e processos seletivos. Quanto aos trabalhadores terceirizados, a normativa estabelece que as empresas criem escalas de trabalho, conforme a demanda, para reduzir a circulação de pessoas. O importante é a preservação com a saúde das pessoas e o apelo para que fiquem em casa e ajudem nesse esforço de toda a sociedade. Admitindo no caso da segurança, no caso da saúde, nessas áreas e em outras consideradas essenciais, também que as pessoas, no limite do número da quantidade, possam frequentar, mas que as demais possam desenvolver suas atividades sem comparecimento. O cumprimento das medidas é monitorado pela Guarda Tática da Universidade. E a Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, também suspendeu o expediente por sete dias. A medida começou a valer ontem. A UDESC, também suspendeu o pedaço do 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 pedaço